O Reggae Vamos Fugir. Para essa música, eu gostaria de convidar o óbvio Felipe e Denise. Vamos acompanhá-lo. O Reggae Vamos Fugir. Vive amor, este lugar. Vive amor, vamos fugir. Vive, 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 estou cansado de ver que você me carregue. Vamos fugir. Vive amor, em outro lugar. Vive amor, vamos fugir. Vive, 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 vive. Onde quer que você vai? Que você me carregue. Hoje é que eu viajou, viajou, viajou. Vá porém, vá porém. Qualquer outro lugar é o sol. Outro lugar é o sul. Céu azul, céu azul. Onde a gente sobe o corpo. Hoje o nosso corpo. Azul. Em outro lugar. Vamos fugir. Bebi, Bye,state. Em outro lugar. Ebi. Ebi. Baby, vamos fugir Baby, baby, baby Que é o dia de um tomateu Onde o dia de um tomateu Reggae, reggae, reggae O dia vira, vira já, vira já É onde é só beijar você, você beijar Só para João, para João Qualquer outro lugar, um outro lugar qualquer Qualquer outro lugar, um outro lugar qualquer Qualquer outro lugar, um outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde a gente sobe o corpo, longe o nosso corpo Vamos fugir Baby, baby, baby Pra outro lugar Baby, baby, baby Vamos fugir Baby, baby, baby Pra um dia de um tomateu Olha só de reggae Reggae, 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 reggae Todo dia de um banho Olha só de reggae Reggae, reggae, reggae Uma dona de graça Olha só de reggae Reggae, reggae, reggae Vamos fugir Como eu disse, temos músicas instrumentistas aqui Então, para acompanhar a nossa próxima música Eu gostaria de convidar o Marcelo Fontenelle E tocar a flauta Na música A Lua Aleba A minha memória Obrigado.